Ele é o ultimo batmóvel que eu consegui na coleção Ele é do Batman 2010 Do Batman Arca City A cor dele é um pouco mais diferente É um roxo Ele é bem bonito né Mais diferente na coleção É... É... Aqui né Um... É... Isso é a fumaça Vê? Aqui a... Os pneus, tudo Ficou bem bonita mesmo né Uma rotulha bem bonita mesmo Uma rotulha bem legal Ficou Uma rotulha bem legal Tem tudo na coleção Tchau 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 Tchau